Nesta semana, um outro assunto que chamou bastante atenção também, que ganhou muita repercussão, é o baixo nível de água no rio Sucuriu, no rio Paraná, em Três Lagoas. O que está acontecendo? O rio está secando, né, gente? Pouca água, o nível de água está muito baixo. Isso tem assustado os moradores, muitas pessoas criticando essa situação. Vamos acompanhar na reportagem do Isael Espíndola. Nesta semana, o Balneário Municipal de Três Lagoas ficou assim. Com uma grande margem de barro. Isso porque o nível das águas do rio Sucuriu baixou mais de 80 centímetros. Há menos de um mês, o cenário era bem diferente. Há quem diga que o rio esteja secando. As imagens impressionam. Por este ângulo, é possível ter a dimensão de quanto o rio está baixo. O que estava encoberto, com o nível baixo, grandes bancos de areia agora ficam expostos. No rio Paraná, a situação não é diferente. Na região das cascalheiras, onde antes era impossível andar, hoje é possível ver pessoas brincando na água e transitando nas margens. Outra cena que se repete são os bancos de areia que surgem com um nível extremamente baixo. Este problema ambiental também foi registrado no município de Castilho, no estado de São Paulo. As imagens impressionam e logo caiu nas redes sociais. E o que não faltaram foram hipóteses. A primeira hipótese levantada para o recuo do rio Sucuriu seria a abertura das comportas da usina hidrelétrica do Jupiá. A CTG Brasil, essa empresa chinesa que administra a hidrelétrica, por meio de nota, não se responsabiliza, alegando estar trabalhando na sua normalidade, de acordo com a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. A China Free Gorgeous Corporation é um grupo de energia limpa que está presente em mais de 40 países. A empresa é hoje a maior produtora de energia hidrelétrica do mundo. Nesta semana, vários órgãos competentes foram acionados para investigar este problema. Em nota, o Imaçu informou que a responsabilidade deste caso é do Ibama, pois o impacto no rio é em consequência do reservatório de uma usina no local. O Imaçu apenas irá acompanhar a situação. O Ministério Público do Estado também foi questionado sobre o problema, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos uma resposta do MP. Em nota, a CTG Brasil explica que a redução temporária do nível do reservatório da hidrelétrica do Jupiá está relacionada com a determinação do Operador Nacional do Sistema Nacional do Sistema Elétrico para preservar maior volume de água nos reservatórios. A CTG Brasil também informou que no ano de 2020, a região centro-oeste sofreu muito com a estiagem de chuva e junto com a ONS tentam minimizar este problema e reforçou que a vazão da hidrelétrica atualmente é mínima de água para garantir a preservação ambiental. A Polícia Militar Ambiental irá fiscalizar a região e monitorar os impactos ambientais. A usina aqui é licenciada pelo IBAMA, é uma licença federal. Então o que a gente pode fazer é trabalhar auxiliando o IBAMA e os demais órgãos ambientais federais. Então a gente pretende durante a semana determinar que equipes vão às margens do rio Sucuriu, principalmente do rio Paraná, andando ali às margens do rio em busca de algum impacto ambiental grande, de mortandade de peixes e outros animais aquáticos. Isso que vai ser feito a partir de amanhã e esse material coletado servirá para quem? A gente vai fazer essas fotos, os vídeos, a gente vai providenciar um relatório, aí deve encaminhar esse relatório tanto para o IBAMA como em Massu, Ministério Público, Polícia Civil, que realmente é uma ação que tem que ser integrada com os vários órgãos, porque esse impacto causado aqui não é só em Três Lagoas, ele alcança municípios aqui de São Paulo, Castilho, Ilha Solteira, então é uma competência que demanda vários órgãos envolvidos.